E aí, ó, como é que tá o nível dos guris assim, hein? Cê tá doido, mano? É racha, é racha da Regis! Só coisa! Esse chave passado era pra tomar luz Também, cara, os caras vão assim que não aguentam só, cara, Botei lá e não cai, cara! Tava um único em trem dentro, cara! Aí os caras vieram até a região da região atrás de quem cai, Fiz conta, policial, tudo, etc, por dia o mundo, cara! Veja a região de agulizem lá no fora! Pô, me viu, cara, me viu? Foi que eles jogaram a vida lá pra dar um... É racha, é racha, é racha! É racha, é racha, é racha, é racha, é racha, é racha, é racha! Depois de um belo céu que aconteceu, né? É, meu Deus do céu! Tá, é racha... É racha, é racha, é racha, é racha... Tima, né, vai no chão, tá ajudando aqui, comendo um doce. Meio constrangedor como é que ela vinha esse ali, deixei de lado, né, tudo é louco. Tá abrindo quando quer essa canção. Aí, agora deu boa. Fizeram uma pergunta lá se eu sabia por onde tava o rem. Ai, 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 cansou, cansou. Já aeronou a Tibaia, beleza. Vou puxar o vídeo aqui pra não entrar muito bem. Aí, fizeram a pergunta lá do rem. Não tem pra responder. Agora, se eu sabia por onde é que eu andava o rem, ali, aquela cancinha anda ali, ó. Vezão. Se eu sabia por onde é que eu andava o rem. E eu andava junto. Bom, depois que eu saí do rem, ali, podia acontecer os treinos lá e coisa nada. Depois, botamos o motorista. Ele ficou trabalhando uns três meses, acho que um pouco, três meses. Três, quatro meses, acho, trabalhando. Caminhão. Aí, ele ainda tava aqui de vendendo enquanto eu tava comigo. Agora, trabalhando com ele, ele ainda tava aqui de vendendo. Eita. Então, deu uns quatro meses, aí voltou pra vender. Aí, vendeu, deu uma fala pro Rio Grande do Sul lá, sei lá, pro Rio Grande do Sul lá, sei lá, pro Rio Grande do Sul lá. Aí, o cara vendeu pra, tipo, uma cara de arroz, como se chama arroz, né? Assim. Então, o cara botou o guanelero nele, baixou, inventado. Só não fiz, só botei foto, eu acho que eu não tenho foto. E ele me deu, o cara baixou, botou o guanelero. E aí, eu ia passar uma volta lá pro Rio Grande do Sul lá mais. E aí, até mais. E aí, eu tenho pensamento. Foi isso aí. Agora, se é verdade, eu não sei, mas acho que é. Porque eu nunca mais tinha visto. Nunca mais vi, no caso. A última vez que eu vi, eu tava no Cerrado de Curitiba. E eu acho que já não era mais fácil. Porque... Tava sem o badanão. Tipo, tava um badanão preto só. Tipo, virado o TR-Binho pra dentro. Eu acho que ele já tinha vendido nessa época. Sei lá o que já aconteceu. Sentado aí. O TR-Binho era topo com mais coisas. Essa semana eu vai mandar umas fotos aí com ele. Nossa, no caso do meme do pai e do Carmeiro do Rio que eu trabalhava. Eu não posso tacarrar na verdura, que eu perdi a filha. Tô uma boa tacarrada de batata lá. Nossa, que beleza. Saudade de precisar uma batatinha, moço. É a tensão aqui. A tensão. Você tá dentro? Mas aí tá calor? Fala, meus amigos. Caralho. Caralho. E aí outro carro vazio. Perdi mais um chineto. Certo, tá doido. Vou pegar uma barriga. Olha ali, ó. Uma pila, ó. Agora uma pila aqui, ó. Tava pilando, tava pilando. Caralho. Mas uma pila aqui. Caralho. Não sei, tá doido. Só a varia. Só a varia. Só a varia. Ai, ai, ai. Comer uma marmitinha. Tem que ir lá pra Hortolândia carregar. Tu é louco. Vocês não tão entendendo. Não cansasse que eu tô. Ai, é pra acabar, jovem. Ei. Cuida. Que liberou o carregamento. Vamos dar, né. Saí aqui de Bragança agora. E se jogar em Porto Lândia, eu carregar e tudo certo. Tchau, obrigado. Pau na máquina. Cargar uma bobininha. Uma bobininha, show. Expresso Bobineiro. Tchau, obrigado.